Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, e nele confiarei. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará a raíte ou que há a subir a tua tenda. Porque aos seus anjos Ele dará a horda ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés, o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Poloei a salvo porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrar-o-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Eu convido você a fazer um genjum essa manhã. Deus, em nome de Jesus, nós destruímos agora toda a fortaleza das trevas. Toda a investida de satanás contra a nossa vida. Toda a magia negra, feitiço, candomblé, macumba. Em nome de Jesus, seja quebrado, paralisado. Que o teu povo seja liberto, Senhor. Seja liberto, Senhor. Libera nesta manhã milícias de anjos. Para pelejarem ao nosso favor. E nos dê vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Você, eu, tua casa, minha casa. Estamos protegidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Derramado na cruz do Calvário. Um ótimo final de semana.